Bom dia, meus amigos do caminho da roça. Hoje eu vou estar fazendo coxa e sobrecoxa com polenta. Aqui é a nossa sobrecoxa, já está só no limão. Hora para nobres. Esse aqui é os temperinhos da horta, os pimentinhos também da horta, menos o alho e a cebola, é claro, né? Aqui é... como se chama, gente? Alho poró, salsão, coentro, banho de porco e açafrão, que eu vou usar. Aí, se tremei, vocês desculpem, tá? É que eu estou sozinha. Vou levar aqui para o fogo, tá? Que eu tenho que selar esse frango. Bem seladinho. Aqui, ó. Banho. Desce. Doceio. Se tiver bem seladinho, eu volto de novo com o vídeo. Até já. O que eu faço é para ficar bem suculento dentro do frango molhadinho e bem suculento. Aí eu vou te mostrar só de lado, ainda não está bom. Ó, tá vendo? É assim. Vem, já está começando a ficar bom já o selado. Tá? E agora, depois eu vou ficar aqueles grudinhos que eu separei ali. Agora vocês vão ver lá para o final. Tá bom? Ó, e esse é o ponto da selagem. Aí tu tira a canela e coloca mais para fazer a crocinha, tá vendo? Aí eu tenho mais uma partezinha. O santo aqui dá para umas duas pessoas bem servidas, tá? Bom, agora eu coloquei a cebola, o dourou, o alho, o açafrão, a terra, o curry. E agora vai agregando os outros ingredientes e pôr no água, aos pouquinhos. Tá? Se fosse um frango de caipira, nós colocaria água até aqui. Mas como é de grande mesmo, aos pouquinhos ele se solta. Só não derreter a carne. Agora, e ó, do frango, eu já coloquei duas colheres. Vou colocar mais uma, para vocês terem uma noção, ó. O caldo, tá vendo? Ó. É uma polenta temperada. Mas eu não vou fazer polenta mole. Como o nosso almoço vai ser frango com polenta, eu vou fazer a polenta dura. Chama-se polenta decote. Ó, vou pôr a água. Porque ela tem que cozinhar, no mínimo, uns 15 minutos, para não ficar cru o fubá. Porque a pessoa, às vezes, pensa que só cozinhou aqui, deu fervura, já está cozido. Não está. Aqui, ó. Tá vendo que ele já está dando ponto? Eu vou pôr no água. Para ele cozer, né? E depois eu tampo, porque ele espirra muito. E nesse tampar, eu deixo 15 minutos. Aí, você desliga o fogo. Você vai ver que soltou o fundo da panela. Pronto. Aí, você coloca numa forma, né? Uma refratária. E na hora que você vir, você corta, sai os pedaços deliciosos e o frangão do lado. Porque eu não vou fazer arroz hoje. Certo? Até daqui a pouco. Bom, nosso frango ficou pronto. Agora, eu vou jogar a cebola. Certo. O hora para o noves. Coentro Quem não gosta de coentro pode pôr cebolinha Pronto Desligando E agora abafar Enquanto isso Dá um bisu aqui Ó Tá vendo Ó, olha o fundo como fica Tá vendo Ó, você vira Ó lá, ó Já tá cozido Entendeu Ou você vem aqui, ó Ó lá, ó Você faz assim, ó Tá vendo, ó Ó Olha o fundo lá, ó Tá vendo Tá totalmente cozidinho Vou deixar no arreflatário Olha pra vocês verem como ficou a polenta Tá vendo, ó Já cortei aqui, ó Tá vendo Esse é o ponto Quem gosta de polenta frita É só colocar no olho quente E aí Parou de almoço, gente Tô morrendo de fome Beijo Tchau Prontinho Agora é hora de atacar Tchau Legenda Adriana Zanotto